Bom dia pessoal, meu nome é Felipe, sou do canal Desbrava Japão e estamos numa parceria com o Chico Abelha Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui a construção por dentro e por fora pra vocês tenham uma ideia de como mesmo naquela época os japoneses já eram bem inteligentes na parte de construção civil a porta parece bem simples bem que isso aqui é uma réplica, mas é uma réplica bem original do que era feito antigamente a espessura que é incrível deve ter aqui mais ou menos 25 centímetros de largura conversando com uma senhora que trabalha na prefeitura que trouxe algumas crianças para fazer algum ensino ela me falou que essa esse tempo aqui chama e aí oi de dai né que incrível são casas que foram feitas a mais de dois mil anos atrás incrível como naquela época eles conseguiam fazer casa assim tão resistentes então pessoal já tive mais informações aqui é que na internet se você fazer uma pesquisa sobre esse tipo de casa são poucos os relatos né então você tem que perguntar para as pessoas antigas mesmo do japão né a casa não é só feita de palha de arroz não pessoal também é feita de palha de trigo e pelo que eu me informei a palha de trigo ela é muito mais resistente que a palha de arroz né ela é muito mais dura né mas eram feito tanto de palha de arroz como de trigo agora como falei para vocês vamos continuar a nossa exploração vamos desbravar essa aqui eu perguntei para a senhora que passou que também trabalha na prefeitura se cada uma dessas aqui é um tempo diferente as três casas são todas feitas no mesmo tempo né que é que fala em japonês e aí oi de dai e já pensou dois mil e cem anos atrás hein e ainda tem isso no japão e ainda que isso não tem mais que não há e ainda não há um mil e a grande bom dia em japonês da minha vida já é a tua cara que disse que era uma coisa que eu não tinha 8 anos já é oi de dai que estão estou perguntando para ele há quantos anos atrás é o e aí hoje dine Então, ele acabou de fazer uma pesquisa aqui no celular e, realmente, a diferença é pouco do que a pessoa me falou ali. Ele me falou que são casas que foram feitas há mais de 2.100 anos atrás. Incrível. Continuando aqui, por fora da casa, embaixo, você vê que era barro. Com essa quantidade de barro, com certeza, a água não iria entrar, né? Eu imagino. Olha a espessura aqui embaixo da palha de arroz, né? Seguindo a lateral. Só tem duas janelas, né? Imagino que seja para entrar o ar, né? E ter um pouco de claridade também. Como elas são bem profundas, com certeza, a água não vai entrar, né? E essa ponta aqui, ela é bem envergada para cá. A água da chuva não consegue chegar até ali. Muito bem pensada. Agora, vamos entrar. Como não tem iluminação, eu trouxe a minha lanterna para vocês verem. Estamos entrando. Chão de barro, barro batido. Olha os detalhes aqui da porta, da entrada da casa. Elas, naquela época, não tinha prego, lógico. Ela era toda amarrada com cipó. E isso aqui para ter uma parede é casca de árvore. Em cima também é casca de árvore. Como se fosse uma telha. Naquela época, ele já tinha esse pensamento. Se nós criarmos alguma coisa como uma telha, a água escorreria mais fácil. Desculpa a escuridão, pessoal. É que não tem claridade mesmo. E eu estou mostrando para vocês aqui, tentando mostrar o máximo detalhe possível. Eu acredito que isso aqui seria tipo uma área para eles descansarem. O chão tem... 25 centímetros, mais ou menos, de espessura. Dessa parte de baixo. Tentar diminuir um pouco mais a claridade. Assim ficou um pouco melhor. 25 centímetros dessa área. Como é uma réplica, eles estão usando essas cordas. É, desses templos agora. O que me impressiona é que naquela época antiga, eles já tinham essa ideia de segurança e em fazer uma estrutura muito bem segura. Com certeza, naquela época antiga, há mais de dois mil anos atrás, teria muitos... muitos bichos, animais muito ferozes que poderiam atacar eles, né? E com isso, eles não iam conseguir entrar. Porque... Olha só essas toras. E uma, mais ou menos, com 30 centímetros de diferença de uma para a outra, com certeza, torna a estrutura incrivelmente resistente. O teto. O teto é assim. Poderia até copiar esse tipo de construção aí no Brasil, em algum sítio. A casa é praticamente segura nessas quatro... quatro árvores aqui, ó. Duas pra cá e duas pra cá. E aqui, como tem um buraco, com certeza era aqui que era feita a comida. aí eu me imagino comigo, né? Como é palha, deveria dar muito bicho aqui, tipo aranha, escorpião. Deveria ter muito naquela época também, né? Mas, se acender um fogo aqui, com certeza, com a fumaça, os bichos não vinham ou não se agrupavam por aqui, né? A fumaça bate aqui, muito bem pensado, como se fosse uma chaminé mesmo. Como o vento, o vento vem de fora, vem daqui pra cá, automaticamente força a fumaça a sair pelas entradas ali, ou saídas. que seria uma janela, uma mini janela. Uma aqui e uma lá. Agora, vamos passar para a próxima casa. Aquela era um pouco menor que essa. Imagino que seja igual um apartamento para quatro pessoas, seis. Essa aqui é muito maior, seria oito, dez, doze, né? Aqui você já observa que a janela já é bem maior, já. Aí sai a fumaça da fogueira, né? É. E todas são feitas assim, pessoal. A professora de história falou para nós, elas são feitas, eram feitas tanto de palha de arroz como de palha de trigo, mas a palha do trigo é muito mais usada pela resistência e durabilidade. Vamos seguindo. Outra coisa que a professora de história falou para mim tem o sentido, pessoal, dessa inclinação aqui, Essa inclinação bem baixa é para naquela época, tanto nessa, naquela época como nessa, a neve ela não consegue se acumular. Vai caindo aos poucos. Aí vem como eu falo, é especialista, né? Um senhor de idade para fazer com esse telhado aqui. Aí vão passando de geração em geração para outras pessoas mais novas, né? Para continuar a tradição, mas isso aqui diz que é muito caro. O custo de... Manutenção? Manutenção é bem caro, bem mais que uma casa normal. É, só você ver a espessura de quanta palha de trigo que tem aqui, ó, tem quase um metro de largura ali, ó. Uma vez eu e minha esposa viemos aqui há uma semana e meia atrás e começou a chover e a chuva era bem forte. Você acredita que dentro da casa a gente não escuta nada? É. A resistência aí ela amortece o impacto. E a temperatura também, né? É. Tanto no frio mantém quente o calor como ao contrário, né? Agora, vamos desbravar ela aqui dentro. A mulher, a minha esposa desbravador tá vindo comigo. Ó o barro. Era barro batido mesmo. prestar atenção, pessoal. A primeira casa, essa, dessa ponta até aquela ponta ali era bem pequena, né? Devia ter um metro e meio estreita. Aqui já tem acho que mais ou menos um, dois, quase dois metros, né? Olha o telhado. O telhado aqui já é maior, né? Aqui era a fogueira aqui embaixo. A fogueira aqui, né? É. A fumaça sobe aqui. E eles pensavam bem, né? Porque o vento vem lá de fora, como expliquei na próxima, na primeira. Aí a fumaça automaticamente pela inclinação da parede já vai lá pra fora. Kelly, mostra aqui pro pessoal aqui o detalhe aqui, ó. Tem um motivo também, pessoal. Lá fora, se você observar a inclinação do barro e a altura, ele fica mais ou menos uns 40 centímetros dessa ponta aqui até aqui. Quer dizer, lógico, né? Pra água não entrar pra cá, né? Agora vamos pra próxima casa. aqui é um pouco baixinho. Tá ok? Vai. Por que será que essa aqui era mais baixa, né? É, realmente parece que é isso mesmo. Tudo no barro. Um casal com filhos. A lateral como as outras e uma coisa boa de ser barro você mesmo conserta. Você mesmo faz a a conservação. As famílias vêm aqui pra passar um final de tarde sentar na grama, fazer um piquenique com a família. É um lugar bem agradável. Xiseki Koei é o nome. Xiseki Park. No verão as águas vêm e se torna um lago isso aqui. muito bonito. Agora pessoal essa aqui a história é diferente. Ela é uma das mais novas em geração. Elas vieram bem depois daquelas três lá, né? Tanto que já tiveram a ideia de fazer elas fora do chão mais altas, né? essa aqui essa é incrível. É incrível que você vê a resistência dela. Essa com certeza duraria milênios, né? aqui é tipo a planta foi feita. Você que é um engenheiro civil e está vendo esse vídeo com certeza você vai se impressionar que há 2100 anos atrás já tinha a ideia de fazer casas assim. Essas casas em geral de caiabu que elas foram mudando com o tempo essas aqui são de 2400 anos mas tem as mais novas que são feitas hoje e a gente também vai filmar pra vocês mais pra frente aí. Aqui em cima essa aqui realmente já é um tipo um bordado lá em cima de casca de madeira vai mudando os tempos também isso. a minha esposa fez uma pesquisa na internet que são poucos os dados que tem mostra que esse Yayoi Didai ela me falou que era de 2400 anos atrás mas a professora começou, né? A professora de história já me falou que é de 2100 anos atrás, né? Mas é é pouca diferença e são poucos os dados de internet que você pode ver, né? Um casal novo aqui fazendo um piquenique a lateral da casa é incrível realmente tem quase pelo vídeo você não talvez não imagine mas tem quase um metro de espessura isso aqui o teto teria que ser assim realmente pra manter eles quentes a água não se infiltrar e manter uma segurança dentro em algum ataque olha a resistência dessa casa vamos pra trás vamos pra trás e aí a 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 Vou mostrar pra vocês aqui a pipa do Japão, né? O nome é Tako. Tako. Oi. Tá vendo? Igual a pipa do Brasil, ela não tem a rabiola, né? Incrível. A pílpia está aqui com a pílpia, né? Ele acabou de falar, se tiver bem o vento, ela sobeu bastante, né? A subarachina. Sassuga, é, japanês no Tako, né? Tchau, tchau, tchau. Brasil, é a mesma casa, mas ombro tem 5 metros de chique. Sim, é mesmo que você estava na época. Sim, sim. Sim, e ombro é o mesmo. Sim, tem aqui. E essa? Sim. Tem aqui. A gente tem aqui. Então por que você está no lado de você? Você está no Brasil? Eu a minha mãe é doizes, mas meu pai é da gente. Meu pai é da gente, mas meu pai é da gente. Eu sou o Brasil! Quando se trata de brasil, no Brasil, no brasil, no brasil é. Eu sou a senso. Eu sou a senso, quando a gente se conheceu. Quando eu sou o Brasil, eu sou a senso. Eu sou o Brasil! Então, três países! Sim! Eu sou que ainda é o Tuximã em! Sim! Eu sou um tipo de clientes em Byutá. Eu sou um peito de personalizacionamento, como eu estou trabalhando, mas eu estou fazendogaryden em Byutá. Na Inflation da cidade, eu estou ali em Byutá. Sim, eu vou entrar em Byutá, eu estou aqui em Byutá. A cidade é muito difícil, e o caminho é muito狭ido, e a gente não tem a景色. Toc島 é muito bonito, e a gente não tem a景色. Não tem a景色. Não tem a景色. Tem a景色 que não tem a景色. Tem a景色 que não tem a景色. eu expliquei um pouquinho para eles né que eu trabalho como microempresa aqui no Japão com solda e que a minha mãe é alemã e meu pai é japonês né é uma mistura bem diferente e ele me explicou também né que a pipa a pipa que eles usavam antigamente era igual do Brasil ela tinha uma rabiola atrás né aí mudou com o tempo antigamente era papel e e tinha uma rabiolinha né Ah vocês viram como as pessoas são carinhosas e conversativa é só você ter uma iniciativa de conversar eles ensinam japonês japonês ele é muito carinhoso ensina pessoas não pode fumar aqui é se você trazer o cachorro também não deixe de prender na cordinha o parque também tem o vaso plaquinha informativas primeiro se você trazer o seu cachorro aqui não esqueça e o cocôzinho dele placa essa vem aqui existe cobras que o nome é mamushi e é um tipo de cobra venenosa e no Japão que existe a possibilidade de ter no mato porque como que tem trilha e ela se camufla muito bem com a vegetação e olha a cor dela aqui tá vendo olha a cor das folhas como ela consegue se camuflar entre as folhas né e agora pessoal vamos ter uma visão aérea do local e o parque hoje tá cheio E aí 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 Se inscreva no canal. 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 No começo existiu alguns conflitos, mas hoje é essa mistura de etnias. Que consiste até hoje na feição e no povo japonês, que é uma mistura. Fala pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado desse assunto, esse conteúdo milenar que é o Kayabuki. Essas casas antigas que foram feitas há mais de 2.400 anos. Isso é um pouco da cultura japonesa para vocês aí no canal do Chico Abelha. Logo mais vai ter mais vídeos sobre aqui o Japão e um pouquinho de ensinamento aí para vocês aí no Brasil. Espero que gostem. Estamos juntos com a família Chico Abelha e até o próximo vídeo. Gratidão pessoal. Tchau pessoal, grande abraço. Tchau. 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 Tchau.